É o Coutinho, então pega a visão, diretamente é, restante lá, fuck Pensa nem fazer um peão, eu tava com meus irmão e agora que fomou, bololou, vou ter que me jogar Querendo salseiro, tá tendo, encosta mesmo, trouxe o verde verdadeiro que é pra nóis poder queimar Pega a visão, se não nóis te pega nas ideias, pamela, vai ser pouca, tá ligado Os Parazim, chega ficou cego de tanto olhar pro sol e não buscar tão melhoria Eu mesmo dou pela madruga com os trutas, adoro caipirim, não tenho medo de macumba Que que ela suma, em vez de muda, propana é a rua Cheia de piolhagem, só que nóis mata na unha, hoje a quebrada ficou mais tensa Clima de problema, só que nóis tem que desengolar, ligar pras loucas, falar que eu tô com a crema O Coutinho com o Dênio, o resto dos trutas já tá por lá É na madruga, os verdadeiros faz dinheiro, de verdade faz loucura É na madruga, que ela se perde no salseiro, se joga pros trutas É na madruga, os verdadeiros faz dinheiro, de verdade faz loucura É na madruga, ela se perde no salseiro, se joga pros trutas A noite a coisa fica gostosinha, bagulho vira brincadeira só de gente grande Charme chique e elegante, bolso cheio e as madruga, liga e procura perguntando onde que é hoje E eu te proporciono, baby, por isso que tá procurando a tempo Então chama amiga, avisa que é salseiro E chama que arrasa o envolvimento Que joga e joga mesmo, mas no fim é só lamento Mas enquanto tá bom, pode sentar daquele jeito Quando avisa a tropa, vê o bonde do dinheiro Vê os maloca, chave, direção do seu Entretenimento, das madrugas e do sereno Fumando aquele ar, estrajado, eu tô bonito Invidioso se ataca, mas aí já nem é comigo Sempre elegante, forgando em alto nível E é bater de vento, que a tropa fica fugida Dose de velocidade, outro prepara a dose de loucura Causando descontrole pelas madrugas Cadu chegou com a brama e casputa Os moleque em bigode nem mão conduta Nós que comandam essas malucas Senta, fogueta, joga essa bunda Marola mais que nós, cês não vai nunca Tchau, obrigado meu trouxão Dez e meio, o bonto se uniu Fumaçando na poxa, as bebezona que colou Ficou no silvio Que quem tá em nós, pode falar o que for Só não tira foto, senão vai dar mó caô Madruga fria, fica mais fria com as Sua raba jogando, eu fico bem mais à vontade Na sinceridade, gosta dos maloca que fome e piloca Que tá provando da nossa diversidade É de madruga Os verdadeiros fazem dinheiro, de verdade faz loucura É na madruga Ela se perde no salseiro, se joga pros truque É na madruga Os verdadeiros fazem dinheiro, de verdade faz loucura É na madruga Ela se perde no salseiro, se joga pros truque Cadu gata louca, salseiro com as doidas, já falei que é poucas Pode descer outra, com o cachê dos baile nós vai derrubar Deixa elas contas, de licor na boca, amanhã me conta se nós mete bronca Ou só sabe falar Tava sentindo a minha goma até ligar o cadu Falou que tava com umas mina no motão na sul Já tem na mesa umas garrafas que as do Zé de Bu Hoje acabo com a minha raça de tanto salu Minha de baile é raça, e o chate tá moiado Melhor pagar nas notas que não sai ninguém lesado Nós não quer na faixa, nós pagar dobrado Se fazer direito, vai entrar pro meu cadar É na madruga Os verdadeiros fazem dinheiro, de verdade faz loucura É na madruga Ela se perde no salseiro, se joga pros truque É o potinho Então pega a visão Diretamente Restante la fac Restante la fac Restante la fac